O acidente aconteceu por volta das 7 da manhã deste domingo. O carro que vinha em alta velocidade capotou. Esses vídeos mostram que o motorista, que estava sem o cinto de segurança e sozinho no carro, foi arremessado para o banco de trás. Quem passava na hora conseguiu ajudar. Os bombeiros foram chamados e o motorista foi socorrido. O acidente aconteceu mais uma vez na Avenida Leste-Oeste, logo depois do cruzamento com a Avenida Castelo Branco. A placa que indica a velocidade máxima no local, que é de 50 km por hora, foi arrancada com a força dessa batida e veio parar bem longe. O carro saiu capotando e atingiu o muro dessa casa aqui. É a primeira vez que esse muro é atingido, por incrível que pareça. Do lado de cá, os moradores colocaram algumas telhas. É claro que isso aqui não sustenta nada, é só para tampar o buraco. Mas do lado de lá, as telhas acabaram. O buraco está ali. A moradora disse que vai ter que providenciar um pedreiro para vir aqui gastar do próprio bolso e quem sabe algum dia receber esse valor de volta. O prejuízo só está ficando com a gente aqui, com o pessoal, né? Porque aquela senhorinha já foi sete vezes, não sei, que atingiu o muro dela. A da senhorinha aqui foi três vezes. A da minha mãe foi a primeira vez. Então, até então, ninguém foi ressarcido com nada. Dona Terezinha também mora na casa. Ficou assustada com o barulho que ouviu. A minha cabeça doía e eu, aquele susto que se eu sem saber o que estava acontecendo. O que a senhora escutou? Eu escutei aquela bala, assim, sabe? De uma vez, pá! E aí a gente ficou apavorada. Essa não é a primeira vez que nós mostramos os acidentes que acontecem ali. Depois que a avenida foi restaurada, esse desnível no asfalto faz os carros voarem. É aí que os motoristas perdem o controle da direção e batem. A prefeitura colocou placas de sinalização de velocidade e até de lombada eletrônica. Mas lombada que é bom, nada. Nós não aguentamos mais, porque aqui é muito acidente. E a gente quer que resolve mesmo.